Olá, muito boa tarde para você que está ao vivo com a gente, uma boa semana. INSS anuncia a contratação de mil técnicos de seguro social. Crianças sobreviventes de acidente aéreo continuam internadas na Colômbia. Força-tarefa destrói 10 garimpos ilegais na Amazônia. JP Agora está começando. O INSS vai contratar mil técnicos de seguro social, aprovados no último concurso público da instituição. O Vinícius Lemos é que traz as informações com a gente. Boa tarde, Vinícius. Boa semana. Olá, boa semana, Leal. Boa tarde a todos. Então, é notícia boa para quem passou no concurso do INSS. A contratação foi publicada no Diário Oficial da União. O anúncio das novas contratações também foram publicadas nas redes sociais do ministro da Previdência, Carlos Lupe. O ministro afirmou que os novos contratados ajudarão a melhorar os atendimentos aos previdenciários. Dos mil novos contratados, 122 são de Minas Gerais. Os nomeados serão contratados com salários iniciais de R$ 5.905,79. E a jornada de trabalho é de 40 horas. Leal. Muito obrigado, Vinícius. Boa tarde para você. A Colômbia comemora o resgate de quatro crianças que sofreram um acidente aéreo na Amazônia colombiana. As crianças foram encontradas 40 dias após a queda do avião. Uma história impressionante. Débora Pérez é que traz as informações para a gente. Oi, Débora. Boa tarde. Leal. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham no JP Agora. Uma história de grande repercussão e que acabou chamando a atenção do mundo todo. As crianças de 13, 9, 5 anos e 11 meses sobreviveram à queda de avião na Amazônia colombiana no dia 1º de maio. Na aeronave, além das crianças, estava a mãe delas, o piloto e mais um passageiro. Quinze dias depois da queda, os destroços foram encontrados com os corpos. A ausência das crianças gerou uma comoção pela esperança de estarem vivas. Mais de 200 militares colombianos fizeram parte da equipe de resgate. Os irmãos foram encontrados juntos, desnutridos, mas estáveis. Eles são descendentes de indígenas e a família acredita que isso contribuiu para que pudesse se manter por tantos dias numa mata fechada. Eles estão internados na Colômbia e acompanhados pelo pai. As causas do acidente ainda serão informadas. Leal, é com você. É um caso impressionante. Muito obrigado, Débora. Boa tarde e boa semana. Mais de 10 milhões de trabalhadores podem sacar o PIS-PASEP. Os trabalhadores que possuem saldo de contas dos programas têm até 5 de agosto para retirar os valores na Caixa Econômica Federal. O saldo disponível chega a 25 bilhões e 4 milhões de reais. Tem direito a sacar as cotas quem trabalhou com carteira de trabalho e previdência social assinada na iniciativa privada ou como servidor público no período de 1971 a 1988 e que ainda não tenha sacado as contas do PIS-PASEP. Se o saldo não for sacado até 5 de agosto, os recursos serão transferidos do FGTS ao Tesouro Nacional. Os beneficiários podem consultar o valor no app do FGTS. Força-Tarefa destrói 10 garimpos ilegais na Amazônia. A operação durou 17 dias. As informações com Rafael Ribeiro. Boa tarde, Rafael. Boa semana. Boa tarde para você, Léo. E a todos que acompanham o JP Agora. Esses 10 garimpos ilegais ficam localizados no estado do Amazonas, na cidade de Maués, no sul do estado. A operação contou com a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional, além de especialistas da Agência Nacional de Inteligência. O trabalho começou em meados de maio e desativou 10 garimpos ilegais. Cerca de R$ 4,5 milhões em multas foram geradas. Equipamentos e embarcações também foram apreendidos. Esse trabalho faz parte da política de preservação e de conservação ambiental. O local é de grande importância ambiental, pois abriga uma grande variedade de fauna e flora. São pássaros e primatas que só existem nesse local leal. Lembrando que essas investigações ainda continuam. Leal? Muito obrigado, Rafael. Boa tarde para você. Termina aqui esta edição do JP Agora, mas você sabe, diariamente a gente tem um encontro às 7h25 da noite no seu Jornal Paranaíba. Mas antes eu volto às 3h25 da tarde no JP2. Eu te vejo. Tchau, até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.